com o repórter Alfredo Neto, que tem a informação de um acidente com vítima fatal. Alfredo, bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Bom dia a todos. Israel, estou no levantamento dessas informações que aconteceu essa madrugada. Ainda não conseguimos a identificação da vítima e as razões desse acidente, mas por volta de duas horas da manhã, a Polícia Rodoviária Federal, o SAMU, foram chamados para comparecer no entroncamento da BR-158 com a Avenida Jamil Jorge Salomão, que faz a ligação ao Balneário Municipal, onde um motociclista teria sofrido uma queda e com essa queda ido a óbito no local devido às várias gravidades causadas por conta dessa queda. O SAMU chegou no local, a vítima já estava em óbito, foi decretado ali a morte, foi acionada a Polícia Civil e também a Polícia Científica, que foram ao local e fizeram o trabalho de perícia. Estamos na espera do boletim de ocorrência desse caso para saber ali as primeiras impressões que a Polícia Civil teve no local, para saber ali as razões desse acidente fatal que vitimou mais uma pessoa no trânsito de Tras Aguas. O acidente ocorreu por volta de duas da manhã, onde esse motociclista teria sofrido essa queda, um acidente com moto, esse motociclista teria ido a óbito após essa queda com essa moto. Mas, é claro, essas razões corretas desse incidente, a gente só vai ter a certeza assim que o boletim de ocorrência estiver disponível. Estamos no aguardo, estamos apurando para poder ter maiores informações desses detalhes para que possamos trazer a notícia completa. E assim que tiver, a gente volta com essa informação, com todos os detalhes, mas o que sabemos é que mais uma pessoa do sexo masculino teria falecido após sofrer um grave acidente de moto, uma queda num trecho aí, Israel, aonde já teve outros acidentes, por conta de ser uma pista ampla, um local onde o pessoal que está pilotando o motociclista consegue desempenhar uma velocidade elevada e, infelizmente, acaba sofrendo acidentes graves. Vamos acompanhar e daqui a pouco, assim que tivermos acesso ao boletim de ocorrência, voltamos com mais informações. Tá certo, Alfreda.